Mãe ou pai de primeira viagem pode parecer engraçado esse termo, mas é a pura verdade. Quando você decide adquirir um novo membro para sua família, você está tomando uma decisão muito importante. Embora ele não seja uma pessoa que você carregou na sua barriga, alimentou, viu crescer e se tornar independente e ir embora pelo mundo, ele é um ser que também sente igual que a gente. Sente felicidade, tristeza, fica chateado, com fome, com medo e vai depender exclusivamente de você por pelo menos 15 anos ou mais da sua vida. Ele nunca vai crescer e se tornar independente. Você tem que pensar que sim, vai ser muito mais difícil sair de viagem, sair à noite com amigos, dormir na casa da família. E sabe por quê? Porque você seguramente não vai aguentar ficar tanto tempo longe de seu melhor amigo. Compañero, em todos os momentos e vale muito a pena. Bem, falando isso, bem-vindo ao mundo dos papais e mamães de cachorriños. Uma das melhores experiências da vida. Ser amado por esses seres tão maravilhosos, doadores de amor o tempo todo sem pedir nada em troca. Simplesmente te aman por ser quem você é. Vou compartilhar com você cinco coisas que devemos saber como pais de primeira viagem. E acho que muitos donos que já passaram por isso concordam comigo. A primeira, a primeira noite será provavelmente a mais difícil para você e para ele. Ele estará chegando em um novo lugar. Foi afastado de sua mãe e irmãos. E isso possivelmente fará com que se sinta desconfortável e chore a noite toda. E para você também, porque dependendo de como você reagir, vai determinar como vai ser a vida com o seu cachorrinho. Se você quer que o seu cachorrinho seja um cão independente, que sabe ficar sozinho, o melhor a fazer é escolher um cantinho que será o espaço dele nesse momento. Comprar uma boa caminha confortável para ele, um sanitário higiênico, potes de água e comida, brinquedos, muito importante isso. E deixar ele passar lá a noite, no cantinho dele. Não importa que ele chore quando você deixar ele lá. Siga forte e deixe ele passar a noite lá sozinho. Você vai ver que nos seguintes dias tudo estará muito melhor e depois de umas semanas ele já estará bem mais adaptado à casa dele. Conforme ele for aprendendo, você poderá ir liberando mais espaço até chegar o momento de deixar ele à vontade pela casa toda a mesma, quando você não estiver em casa. Dois. Há dias em que você não sabe se rir ou chorar, porque ele comeu seu chinelo, rolo móvel ou roupas. Quando eles são filhotes, estão em uma fase de crescimento e trocam de dientes, assim como nós humanos. E isso faz com que eles sintam muita coceira na gengiva e aí começam a querer morder muito. Mordem qualquer coisa, objetos, até mesmo o seu dedo do pé. Para isso é muito importante que você ensine para ele o que ele pode ou não pode morder. E como você vai facilitar isso? Comprando brinquedos. Isso mesmo. Você tem que comprar brinquedos próprios para cachorro e de diferentes formas e texturas para ele se distrair brincando e morder bastante esses brinquedos. Isso vai ajudar muito nesse processo. Pode acreditar. Principalmente para os momentos em que ele estiver sozinho em casa. Tres. O amor infinito. Você pode ter o pior dia da sua vida, pessoal ou no trabalho. Mas saiba que, quando você chegar em casa, sempre será recebido com a maior alegria. Muitos beijos e um sentimento de felicidade por você ter chegado em casa. Que não será difícil esquecer todos esses problemas, mesmo que por alguns minutos, e mudar completamente o seu humor. Regresando esse amor por seu filhote com muita festinha para ele. Lembre-se que os cachorros são ótimos companheiros. Eles perciben se você está com medo, triste, feliz. Eles podem sentir o seu humor do dono só de olhar. Quando você percebe aquele primeiro vômito ou diarreia e você já começa a pensar o pior, que ele tem mil doenças, às vezes não consegue nem dormir de tanta preocupação, certo? Não se desespere. Às vezes foi só alguma coisa que o seu filhote, essa pequena como essa menininha aqui, com medo do piso ou por aí e fez mal a barriga dele. Por isso é muito importante verificar que não tenha coisas no piso, seja em casa ou passando na rua. Que os nossos cachorriños possam comer, pois eles são muito sensíveis ao estômago. Cinco. O primeiro vômito, o seu filhote é sempre meio estranho e você não demora mais de 20 minutos e isso te deixa muito feliz da vida. Ter o seu filhoteinho limpio de verdade mesmo que seja por algumas horas. Mas espero quando ele estiver maior, com o pelo longo, então o banho será mais complicado um pouco e você irá demorar no mínimo uma hora e 30. Mas tenho que falar que vale muito a pena deixar o seu cachorriño de acordo com a natureza e a raza em si. Pois se você comprar os produtos adequados e de qualidade, você vai poupar muito tempo, dinheiro e estresse, tanto para você quanto para o seu cachorriño também. Espero que tenha gostado das dicas. Para você que é mãe de Shih Tzu, criou o guia do Shih Tzu que vai te ajudar em qualquer etapa e âmbito da vida do seu cachorriño. Tenho certeza que o guia vai ser perfeito para você e para ele. Nos vemos na seguinte dica.